Olá pessoal do YouTube, eu sou Priscila no vídeo de hoje, de volta aqui no GTA Vice City Caralhadinha, pra ver se tá gravando Vamos continuar aqui então com a nossa série O vídeo passado foi confuso Eu tô confuso ainda Mas vamos continuando, né? Tamo aqui, ó, próximo ao coronel Cortez Vamos lá fazer uma cortesia a ele Eu sempre tenho que fazer minhas piadas incríveis Vamos lá Conversar com o tiozinho E fazer uma missãozinha, né não? E vamos embora Tá bonito, viu? Viu o mapa todo assim Bonito, bonito Grande mapa Vamos lá Diaz foi feliz e gostaria de te encontrar de novo Isso é uma coisa boa? Claro Mas eu estou começando a pensar que Diaz foi responsável por nossa perda inforciosa Luz O que faz você dizer isso? Um, não dizem que acusassem de um homem como Diaz Eu tenho um propósito que você pode provar... Eu não tenho tempo para fazer mais erros, Cortez Eu poderia ter pensado que um homem com uma perda inforciosa Por favor, por favor, Tommy Pelo menos ouça-me Eu tenho um propósito para um pedaço de hardware militar que está sendo tomado pela cidade Pega-a para mim Uma vez que você saiba, eu quero que você me ligue imediatamente Rouba o equipamento militar sendo transportado pela cidade Essa missão é... Tem um jeitinho Ela é difícil, mas tem um jeitinho Como tudo nessa vida tem um jeitinho, né? Então, qual é o jeitinho? A gente vai ter que roubar um comboio militar Extremamente proterido Óbvio Então... A gente tem que ser ligeiro Se eu demorar tipo um segundo Eu me lasquei Literalmente Então, qual é o nosso jeitinho? Eu vou chegar lá E vou direto no alvo que eu quero roubar Tá ligado? Só que... Quando eu chegar lá e quiser roubar o alvo que eu quero roubar Que é um tanque, né? Ah, a gente não vai por essa ponta ainda não, ó Sei lá da cidade Mas a gente vai vir muito por aqui A gente vai por essa ponta ainda não É complicado porque vai estar trancado o veículo Então... A gente vai ter que fazer um trabalho ninja aqui com a sniper Com as outras armas Fator surpresa Pra tudo acontecer, entendeu? Deu pra entender? Ou não? Eu acho que não, né? Vamos ver aqui Sniper A gente tem que roubar o tanque É, a gente vai fazer isso aqui, ó Eu matei alguns E a gente vai ter que ir, gente Na cara e na coragem Pra tentar roubar nosso bagulho Ó Foi E só vamos A moto é melhor porque tu pula da moto Não usa armamento Só vai assim De boa Pra não ficar tanto tanque Então vai de boa na lagoa Tranquilo E coloca aqui A mãe é essa Matou o cara na sniper Fez aquilo Tudo ali Pra eles Sentirem que estão sendo atacados Porque o motorista do tanque desce Foi o que a gente atropelou com a moto Entendeu? Essa garagem tá melhorada Com a ambientação Antigamente não tinha nada dentro Ali, ó Tá vendo? Quanto tempo a gente fez essa missão? Eu tô gravando a quatro A gente teve o tempo de deslocamento A gente teve o tempo de deslocamento Dois minutos? Dois minutinhos? Vou saber, né? Eles são certinho, ó Dá pra Tem umas caixas Os pallets Nossa mangueira Beleza Beleza A gente tem missão pra fazer com o povo Ó Frutas Depósito Ficou bonito essa região aqui E aqui perto É aquela parada que eu disse a vocês Vocês lembram? Eu disse Nossa gente Tem um negócio Aqui interessante Pra mostrar pra vocês Eu fiz um vídeo Dedicado a isso Aqui no canal Porque é bem complexo A história e tal Mas Eu vou deixar no card Pra vocês assistirem E vou passar lá Pra gente ver Como é que tá Nessa versão definitiva Tá bom? Vamos passar lá É aqui pertinho A gente tem uma missão Pra fazer com o tiozinho louco ali, né? Que ligou pra nós Da lanchonete É aqui, ó Onde a gente fez a missão Dois tiozinhos aqui É aqui Beleza Então vamos lá Ó Ah Ah, a mulher tava dentro do carro Aqui, ó A gente tem Tá vendo? Funerário a Romero Né? Que é onde a gente fez a missão Realmente ele fala Ah, vai lá na funerária Beleza Certo? Aí aqui tem esses bagulhazinhos Essas lápides, ó Hippie Cadê? É Vocês verem como é que tá O preço dos Que isso, mano 500 Um caixão Caixão mais chique 4 Aí tem aqui, ó Os detalhezinhos Meio macabro Aí olha pro cara Vê se esse cara não parece um vampiro, véia Aí você vai dizer Ah, Pri, é esse aí o mistério? Não Aqui, ó Mais pra frente Tá com o interiorzinho, ó A gente tem O que? Um açougue Ó Carneceiro Romero, né? Família Da família, né? Romero A funerária também é Romero E aqui a gente tem um açougue Vendendo umas carnes Né? E uns bife Umas coisinhas Um cérebro Um cérebro Uma mão Aí aqui A gente vem pra cá Ó o que a gente encontra Por trás da funerária Romero Que é aqui do lado também Da mesma família Ó isso aqui Nossa, isso aqui não tinha não Antes não É Ah, é tijolo Eu pensei que era pedaço de carro Ué Mas não tem isso aqui não É pra cá Ah não, pra cá não Errei o caminho, calma Não é pra cá não Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Ué, atrás É por aqui Nessa região aqui Eu quero mostrar uma coisa pra vocês Aqui a pizzaria Aqui a pizzaria Aqui a pizzaria Não é aqui, velho Não, não é aqui Calma aí, gente Deixa eu achar Eu não lembro exatamente também onde é É aqui no meio, ó Ó É um bequinho, ó É aqui, ó Aqui mesmo Tá vendo? Entre ali, né? Onde eles vendem um cérebro E tudo mais Tem até um colecionável aqui Você vai encontrar Eles tiraram, mano Eles tiraram, velho Ué O cara tirou, gente Peraí Ah, tá aqui Eles taparam Como se fosse lixo, ó Eles taparam aqui Não sei se vai dar pra vocês verem Mas isso aqui, ó Tá vendo? Isso aqui é uma perna É tipo um esqueleto Que tem enterrado aqui Macabríssimo E só um esqueleto Ou seja Dá a entender Que a família Homero Além de vender os caixão Ela também pega os defuntos E venda Açã Vejam lá o vídeo Que eu mostro direitinho Isso aqui Porque eles taparam Eles taparam Isso aqui Ah, não, velho Aí é triste É bizarro Vejam lá Da versão original Ali eu gravei as imagens Na versão original Do Vice City Isso aqui é a definitiva Eles colocaram Tipo umas folhas Em cima, né Pra tapar O bagulho Mas dá pra ver ainda A canelinha do cara ali Nossa, velho Não era pra ter feito isso, velho É uma das coisas mais legais Do Vice City Pelo amor de Deus E eu tenho certeza Que é ali, tá Tanto é que a gente viu A canelinha do tio ali Coberta Bizarro, né Nossa Senhora Enfim Vamos fazer então Mais uma missão Com o tio daqui Da lanchonete Nossa, tá toda lascada aqui Com o tiozinho Da lanchonete Pastel de frango Deixa eu dar uma volta aqui Que já dá de cara com ele Tem outro coletável ali Vamos lá Sim, homem Hey, fácil, papi Esse homem é pra mim Você Você é o garoto? Oi, você é o garoto Eu acho que você sabe Não, eu não acho que eu Oh, sim? Você vem aqui, cara Você acha que você vai me levar? Você acha que você vai brincar estúpido com mim? Não, eu acho que você vai brincar estúpido Para os dois Ei, ele se chama você Dumb, son E eu chamo ele A pequena garota, papi Olha ele All dressed up Like that O que é isso? Talvez você possa provar que você é um homem, hein? Take out the boat Show me que você tem alguns grandes cojones E não alguns pequenos, velhos, chiquitas Esse cara discutindo masculinidade Hey, Enrico Você é o homem com os grandes cojones? Tommy Brissetti Vamos lá Ok, homem Trata-a como uma mulher Provavelmente essa... Como é que fala, gente? Essa cutscene pode ser que fique muda, tá? Eu coloco alguma música de fundo Porque... Por causa da música da cutscene Como eu falei pra vocês O Vice City vai sofrer muito isso As empresas, as gravadoras Elas não perdoam o mesmo Vão lá e... Dá o maior problema no vídeo Então... Eu prefiro, né? Também pra evitar problemas futuros, tá? Por isso que eu tiro Tem coisa que, às vezes, tem que tirar Quando eu boto pro YouTube e dá copyright Eu tiro, reem vídeo novamente e tal Enfim Piscando aqui, ó Vamos lá Aqui é tempo Então não tem muito o que fazer Beleza Falta alguns checkpoints Sempre quando eu precisar Eu vou abrir o mapa mesmo Quero nem saber Que aqui a gente vai provar ele Que a gente manja de... Pilotar a lancha, tá ligado? Nossa, aí fodeu Aí eu vou ter que começar de novo Não vai ter jeito Onde tem um coletável? Se eu não cometer mais um erro Eu acho que dá pra fazer Nenhum erro, né? Fala Ok Pelo que eu lembro, a gente Só tem que dar uma volta ali na frente Prestar atenção nisso Pra fazer a volta bem direitinho Não é ruim, você é um macho mesmo Obrigado, velho Por reafirmar Vou voltar então Com a minha Vou desacelerar Porque senão eu vou bater na ponte Não é isso que eu quero Aqui também Aqui também eu vou desacelerar Eu preciso de espaço Pra fazer a volta com o barco, né? Só falta quatro Não sei se vai dar tempo Cometi um pequeno erro Mas deu tempo, né? Obrigado, velho Beleza, tem que fazer a corrida Pra mostrar que é macho mesmo Entendi Ai, velho Altas pretas Tem um barquinho aqui, ó Muita gente falou assim Não gostou da água, né? Achou muito brilhosa e tal Eu gostei, velho Não sei rir, não Tá bom, tia Ai, essa tia dá um trabalho Um trabalho Essa sopa da tia sai caro Enfim É isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo Não esqueçam aí Deixar aquela avaliação E conferir o vídeo aí Que eu vou indicar pra vocês Sobre o mistério lá Não é easter egg, né? Macabro Não vai ser A gente se encontra Então na próxima Tchau Tchau, Tommy Tommy, Tommy Olha, você pode ir Para Little IT Downtown Entendeu?